Oi gente, bom dia meus amores, pessoal o vídeo de hoje como vocês viram aí no título é de agradecimento, eu estou super feliz que nós batemos aqui a meta de 50 mil inscritos, gente esse 50 mil inscritos é muito importante para mim tá, era um sonho gente que eu realizei, o meu sonho era ter 50 mil inscritos e eu cheguei a essa meta graças a Deus e graças a Deus a vocês também que estão juntinho aqui comigo tá, então sejam todos bem vindos os inscritos que estão chegando e os que já estavam sempre comigo, muito obrigado também tá gente, então meus amores é um vídeo pequenininho só para agradecer mesmo tá, a todos vocês do fundo do meu coração, que cada inscrito que se inscreve aqui no meu canal é uma realização tá gente, do meu trabalho aqui no Youtube e do meu sonho que eu tenho que realizar através do Youtube tá, que um dia ainda eu trago essa história para vocês, porque que eu entrei no Youtube tá gente, então beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus, até mais. Até o próximo vídeo.